Liguei aqui a tela do meu celular, porque Deus escolheu você para ouvir essa palavra. Deus escolheu você para ouvir esta mensagem. Deus manda eu te dizer que se prepara para a grande virada que Ele vai fazer acontecer na tua história e na tua vida. Se prepara para o sobrenatural. Deus, Ele está trazendo uma virada tão grande para a tua história e para a tua vida, que você vai viver como quem sonha. Tentaram impedir, tentaram atrapalhar, tentaram lutar contra, lutaram contra, até quase tentaram te destruir. Na verdade quase conseguiram, melhor dizendo, te destruir. E você sabe do que Deus está falando com você, mas você foi perseverante. Você ficou firme ali com sua fé em Deus e aguentando, suportando. E Deus manda te dizer que para cada dia de luta, que para cada dia de dor, de sofrimento, Ele está trazendo bênçãos recalcadas, chuvas, seródias sobre a tua vida. Se você crê, digite, eu creio, pastor, e eu tomo posse no nome de Jesus. Receba esta palavra, porque é profético, é só para quem crê. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Antes de Jesus voltar, Ele vai nos prosperar e nos fazer comer do bom e do melhor desta terra, porque Ele é o dono do ouro e da prática. Tem surpresa, tem milagre, tem providência, tem renovo chegando para todas as áreas da tua vida. Quem riu, quem tentou destruir, vai descer a sepultura. Porque ai daquele que toca em você, ungido, ungida de Deus. Receba. Receba.